N.P.C. Nasci para cantar Ora, muito bem, eu suponho que já temos connosco o professor Manuel Carrajeta, temos sim senhora, e então eu vou saudar este grande senhor da medicina. Muito boa noite, professor Manuel Carrajeta. Bem disposto? Suponho que sim. Ora bem. O otimismo é esmuda, melhora o funcionamento do sistema humanitário e portanto é positivo. Exatamente. O sistema humanitário tem um papel importantíssimo. Exatamente. Professor, antes de mais eu quero agradecer a sua disponibilidade para estar connosco alguns minutinhos esta noite e começo por perguntar-lhe, as pessoas que sofrem do coração, como é que tem que se portar numa altura destas? Tem que manter, é importante, tem que continuar a ter um estilo de vida saudável, isso é fundamental, portanto uma alimentação regrada, quer dizer, com bastante hortaliças, legumes, fruta, peixe, carne, uma alimentação chamada dieta mediterrânea, a nossa alimentação, uma pessoa saudável, exercício regular, pouca ingestão de sal, tentar fazer um pouco de exercício, não ficar fechada em casa, fechada em casa não será a melhor maneira, mas devem estar com tacos e ter a possibilidade de andar um pouco e não fumar. E outro aspecto fundamental é, apesar desta situação, tem que manter a medicação. A medicação para o coração, se a pessoa sofre o coração, a pessoa tem que manter a medicação. Este é um aspecto que a pessoa tem a tendência, como está dominada pela ansiedade e pelo receio do Covid, a pessoa tem a tendência às vezes, bom, agora não é importante mais a medicação, porque o perigo é outro. Ora, continuam, continuam certamente no fim do ano, vamos ter mais mortes por doenças de coração do que pela Covid. Pois. Ó professor, já agora deixe-me colocar-lhe esta questão, que às vezes as pessoas fazem estas perguntas, mas porquê é que eu sofro do coração afinal? Isso tem a ver com a alimentação? Tem muito a ver, as doenças de coração são chamadas doenças da civilização. São doenças do estilo de vida, estilo de errado, a vida sedentária, a pessoa comer demais, comer gordura a mais, ingerir excesso de sal, fumar, tudo isso contribui para atacar as nossas artérias. As nossas artérias, que são o elemento fundamental que vai alimentar o nosso coração, começam a ficar entupidas, isso provoca as doenças do coração e as doenças do cérebro. As doenças, os ABCs, são também doenças vasculares, que têm fatores de risco, que é a hipertensão arterial, o colesterol elevado, o açúcar elevado, ou seja, a diabetes, e o tabagismo, estas quatro coisas, portanto, a pessoa tomar, contribuem de uma maneira decisiva para as pessoas terem a doença do coração. A pessoa com estilo saudável, reduz imenso, reduz em 80, 90%, o risco de vir a sofrer do coração, de uma gina de peito, de um enfarte de melcado, de um ABC. Muito bem, e pessoas que sofrem do coração, que têm estas patologias, têm a possibilidade, para além de fazerem a medicação que lhe é passada pelo médico de família, ou pelo seu médico especialista, têm a possibilidade, através de uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável, de recuperar? As pessoas, hoje em dia, digamos, hoje em dia, um doente que tenham sido muito saudável e que faça a terapêutica, uma terapêutica apropriada, será a grande probabilidade de não morrer do coração, quer dizer, nós temos tido, de 80 anos para cá, a esperança de vida tem vindo a aumentar. Sim. Tem vindo a aumentar de uma maneira muito significativa. Ao princípio, isso deveu-se a que se baniu as doenças chamadas infectocontagiosas, que na altura era a tuberculose, a febre tifoide, quer dizer, todas essas doenças, a mortalidade infantil. Nos últimos anos, a esperança de vida tem condenado a aumentar porque as doenças cardiovasculares estão a baixar, estão a diminuir. E deve-se, em grande parte, à terapêutica. Nós hoje temos armas terapêuticas muito importantes que conseguem controlar a doença subjacente e, portanto, evitar que a pessoa morra do coração. Exato. Professor, quantas pessoas, em média, é que morrem por ano do coração em Portugal? Quer dizer, morre um terço, um terço morre 100 mil pessoas por ano morrem todos os anos em Portugal e 35 mil morrem do coração. À volta de 35 mil. Portanto, é muita gente que morre deste problema, não é? É a principal causa de morte em Portugal e em todos os países ocidentais e mesmo a nível mundial, exceto na África, abaixo do Sahara, portanto, a África africana, digamos, contra os africanos, aí ainda as doenças infectocontagiosas são a principal causa de morte, malária e outras doenças infectocontagiosas. Mas em todo o mundo, na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, etc., doenças cardiovasculares são a causa principal de morte da população. Portanto, exatamente. E na opinião do professor, esta pandemia do Covid-19, qual é o impacto que vai ter sobre as pessoas com estas patologias, especialmente do coração? É uma agravante muito grande para pessoas que sofrem destes problemas? Nos estudos daquilo que se passou na China, realmente verificou-se que as doenças de coração são um fator muito agravante e há uma patologia que é a hipertensão arterial, que é uma coisa bastante frequente, aumentou bastante o ritmo. As doenças, as pessoas que campanharam o vírus, que eram hipertensas, tiveram um prognóstico pior do que as pessoas que moram hipertensas. O que se destacou foi a hipertensão em primeiro lugar. a seguir a diabetes. Estas duas doenças, é claro que não são todas hipertensas, são as hipertensas de mais gravidade. A hipertensão ligeira, a hipertensão de teseja controlada, não tem grande importância. Agora, as hipertensões já muito, muito acentuadas e descontroladas, já com chamadas de repercussão nos órgãos-alvo, que nós chamamos órgãos-alvo, aqueles órgãos são os mais afetados pela hipertensão, que é o coração, o cérebro e o rim. As pessoas que saem em grande já têm a doença associada do coração, do cérebro e do rim, essas pessoas têm um risco muito, muito maior. E, portanto, para se descompensarem. E qual é o conselho, professor, que tem para essas pessoas nesta fase menos boa? Chegarem em casa e não terem contactos, deixar passar esta onda. Eu tenho esperança que, com a maioria do tempo, a partir de junho, haja um grande abrandeamento desta epidemia. Um grande número de pessoas já ficaram imunizadas, porque muitas, nem sequer as pessoas que andam aí, enfim, em contacto com o contagente, são contaminadas, são infectadas. Muitas delas quase que não sentem. Eu conheço vários casos de pessoas que estão infectadas e que não têm sintomas. Essas pessoas vão criar imunidade. E quando a imunidade chamada de grupo, ou seja, quando à volta de 60%, 60% das pessoas estiverem imunizadas, praticamente deixa de haver risco de apanhar a doença. E, por outro lado, também estou convencido que no próximo inverno pode haver uma segunda onda, mas nessa altura também tenho esperança que já existe a vacina. Por outro lado, também começa a haver experiência com alguns medicamentos. Um deles é um medicamento já muito antigo que é usado na malária e que tem dado bons resultados. Para os casos mais ligeiros e até para a prevenção, para os profissionais de saúde, etc. Pode ser tomado em pequenas doses por ajudar a evitar a doença ou a tolerar melhor a doença. E para os casos mais severos, também há novos fármacos, são fármacos japonês, são fármacos de novo norte-americano, têm dado resultados positivos em estudos preliminares e estudos pequenos, estão a ser avaliados agora em grandes estudos, e eu penso que nós vamos vencer mais esta batalha. A humanidade acaba por sobreviver e acaba por resistir a mais esta agressão da doença. Exatamente. Uma pessoa que apanha o coronavírus, professor, fica imune a voltar a apanhar ou pode apanhar novamente, mas vai resistir de outra maneira? Julga-se que durante... Julga-se que pensa-se que não há tempo de recuo, mas aquilo que se pensa, a exemplo de outros coronavírus, porque há vários coronavírus, não é? O coronavírus 19, chama-se 19, porque há outros coronavírus. Com os outros coronavírus, existe imunidade. Portanto, nós pensamos que com isto acontecerá a mesma coisa e que durante muitos anos a pessoa ficará protegida. Que assim seja, que é mesmo o que todos nós precisamos. Professor, eu agradeço imenso a sua intervenção nesta noite, desejo-lhe as maiores felicidades e continue a cuidar de nós, porque é isso que nós precisamos. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Obrigado, bom fim de semana, muito obrigado. Cumprimentos à doutora também. Estivemos à conversa com o professor Manuel Carrageta, professor doutor Manuel Carrageta, que é cardiologista, um dos mais conceituados cardiologistas portugueses, que esteve à conversa connosco e nos deu algumas dicas de como nos comportarmos perante uma situação destas. Portanto, há muita gente a sofrer de coração, não fique aflito, porque senão a hipertensão, como disse o professor, pode atacar ainda mais e depois, olha, não morre do vírus, morre dos ataques cardíacos. Não faça isso. Fique calmo, mantenha-se calmo, porque se Deus quiser, tudo vai correr bem. NPC, nasci para cantar.